Bande Lipper, conheça nossa gráfica criativa, especializada em embalagens para utilidades domésticas, para alimentos, catálogos de folders, são mais de 35 anos no mercado, atendendo grandes marcas. Envie um WhatsApp 011-978-52-9201, conheça nossas redes sociais ou acesse lipergráfica.com.br. Lipper, gráfica criativa. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte. Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. RTV Filmes Olá, caros ouvintes, caros seguidores da Notícia da Guardiã, tudo bem com vocês? Quarta-feira, hoje é dia 10 de janeiro de 2024, 9 horas e 36 minutos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, direto dos estúdios da Guardiã, para mais um programa. Vamos levar informações, trazer entrevistas das regiões onde a Guardiã tem cobertura. Alto Tietê, ABC, capital de São Paulo, Estado, Litoral, enfim, aquele giro de informações importantes para todos os nossos seguidores, ouvintes e web telespectadores. E quem vai conversar conosco agora é a Gabi. Ela está no Litoral e vai comandar, coordenar mais esse Notícia da Guardiã, direto do Litoral. E já já temos uma entrevista para compartilhar com vocês, ouvintes e seguidores da Guardiã. Gabi, está nos ouvindo, tudo bem aí? Bom dia, Brás, bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês que nos acompanham em mais uma edição do Notícias da Guardiã. Pois é, o cenário hoje inovador, né, Brás? Inovador por quê? Porque a gente não conseguiu chegar nos estúdios da Guardiã, em Ilha Bela, aqui no Litoral Norte. São cerca de 210 minutos, né, ontem, por volta das 20 horas, que estavam acusando aí, segundo informações da Balsa, do DR, para atravessar aqui de São Sebastião para Ilha Bela. Acabamos ficando aqui, então, em São Sebastião e é daqui, então, que a gente passa as principais informações, quatro regiões do estado de São Paulo, das 23 cidades, que nós temos aí a atuação com a Guardiã da Notícia.com. Ok, Gabi, acho que o pessoal vai acabar até ficando com o inverno do seu cenário aí, paradisíaco, onde você está. Aí já está 35 graus aqui, onde nós estamos no estúdio, já está acima dos 30, calor intenso aí também? Aqui hoje a previsão é de 40 graus a sensação térmica, né, os termômetros devem bater aí 37, 38 graus. Mas, ó, tem muita notícia, além do caos que está instaurado aqui no Litoral Norte, que é trânsito, supermercados lotados, não anda para frente, não anda para trás, aquela multidão nas praias. Eu cheguei a ver até uma publicação do professor Gleibson, que é daqui de São Sebastião, dizendo que São Sebastião virou o Rio de Janeiro. Pois é, porque as praias estão completamente movocadas e quem diria, né, Brás, que mesmo na terça-feira, ontem, hoje, quarta-feira, as cidades estariam lotadas, abarrotadas da maneira que está. Ok, isso é bom, né, para o turismo dessas cidades do Litoral, agora para as pessoas que ainda estão tendo oportunidade de curtir aí esse restinho de férias. Hoje já é dia 10 de janeiro, o tempo está passando super depressa. Gabi, nós vamos agora já convidar a nossa primeira entrevistada, a Bia Lima, que é atriz, modelo Plus Size, para conversar conosco sobre saúde, sobre questões relacionadas ao verão. E eu queria saber se a Bia já está a posto. Bia, está nos ouvindo, tudo bem? Estou. Bom dia, obrigado por estar participando com a gente. Gabi, a Bia já está a postos aí. E aí, de mulher para mulher, se entenda aí no início dessa nossa entrevista. Quase falou da Marisa, né, fazendo um perfil aí sem... um frila sem nota, né, eu diria. Bia, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, sobre a sua experiência em tela de show de moda Plus Size. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como é que você entrou nesse mercado da moda. Bom dia, Gabi. Bia, você está um pouco sem som, você está me ouvindo? Está saindo um pouco picotado. É a internet, Brásio. Eu costumo dizer, se não tiver internet boa, não segura o nosso software, né? Mas vamos ajustando. Agora, vê se a gente está te ouvindo. Está me ouvindo, Bia? Pode falar de novo, vamos ver. Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Agora está maravilhoso, agora está maravilhoso. Manda ver. Está segurando aqui o fone, então, acredito que tem gente. Não tem problema, pode segurar. Pode continuar respondendo aí a pergunta da Gabi. Vamos em frente. Ao vivo é assim mesmo. É, e quem sabe faz o vivo. Então, eu comecei quando a minha prima, na verdade, isso lá atrás, ainda nem se falava sobre social media, enfim, cuidar de contas sociais. A minha prima, que também é modelo, a Rita Carreira e a irmã dela, que é modelo também, é Carol Santos. Elas cuidavam de Instagram de marcas, de algumas marcas aqui de São Paulo, pra ir com o retinho. E aí, nisso, elas precisavam de caras novas, né? Modelos novos, sempre pra estar fazendo as fotos das marcas, né? Porque a gente pegava as peças e fazia as fotos na rua mesmo, enfim, aquelas fotos minhas concessuais. E aí, eu comecei a gostar. E aí, com isso, eu comecei a fazer fotos pra ela, comecei a movimentar meu Instagram também, né? Tem fotos mais legais. E aí, eu comecei a tomar gosto por aquilo. Com isso, algumas marcas começaram a me visualizar por conta do Instagram. E eu comecei a fazer alguns pequenos trabalhos, algumas parcerias e tal. Mas ainda nada muito sério, assim. Era mais um recado antes, um recado antes, um recado ali. Até que em 2019, nesse meio tempo, eu acabei fazendo algumas marcas um pouco maiores, né? Mas ainda assim, mais locais, parais, bom retiro. Até que em 2019, eu entrei na Ford Mobius, que é a minha agência atual, né? A minha agência até hoje. E aí, as coisas começaram a deslanchar. Foi quando eu comecei a pegar bastante publicidade. Então, já fiz comerciais pra boticário, pra lojas marido também. Renner, enfim, Riachuelo, Fiat, etc. E aí, as coisas começaram a deslanchar. E aí, eu estou dentro desse mercado até hoje. Na época, eu comecei a conciliando, né? Eu venho do mercado corporativo. Eu era analista de seguro. Nada a ver. E aí, comecei a conciliar. Até que chegou um dado momento. Graças a Deus, eu soube o produto certo. E aí, eu não precisei mais continuar na empresa. Aí, eu consegui um acordo pra sair. Ô, Bia, e essa situação que você vive hoje, nessa sua atividade, é já efetivamente a tua carreira? Você ganha vida com isso? Existe mercado pra outras pessoas, outros jovens, pra poder buscar esse caminho? O que você recomenda? O que você vislumbra de futuro, em 2024, no seu trabalho? De, eventualmente, outras pessoas que estão assistindo a essa nossa entrevista? Ah, eu vou seguir esse mesmo caminho que a Bia tá seguindo. É um caminho interessante, é fechado, é pouco acessível, é muito concorrido? Olha, é um mercado que eu sempre digo que toda profissão, ela tem os seus prós e contras e tem as suas dificuldades. Mas, assim, o articulamento é um mercado que eu gosto muito. Eu costumo dizer que, tipo, a arte me encontrou, eu sempre fui envolvida com arte desde muito criança. Mas, a partir do momento que eu passei a trabalhar, assim, efetivamente, com a moda, com as artes cênicas, foi algo que eu vi pra minha vida. Então, eu tenho vários projetos pra esse próximo, né, pra 2024 agora. A gente fala próximo ano, porque o ano acabou de entrar, a gente fica meio com um delay ali. Mas, em 2024, eu já tenho alguns projetos bacanas. Inclusive, ontem, tive algumas reuniões sobre alguns projetos. Pretendo desolgar mais dentro da atuação, sim, quero fazer outros cursos, quero pegar trabalhos até na TV, novelas, séries. Não ficar só dentro desse mercado como modelo. O ano passado, eu tive uma experiência muito bacana, inclusive, no teatro. Participei do Beijo no Asfalto, que é uma peça que é um clássico, né, de Nelson Rodrigues. E foi, assim, interessantíssimo pra mim. Gostei demais. E foi mais um estar, assim, de falar assim, isso aqui pra mim é só o começo. Tem muitas coisas pra desgravar ainda, tem muitas camadas. Eu acredito que qualquer pessoa que queira seguir nessa área, tem que ser muito aberta de não se acomodar. É importante você buscar sempre novas coisas, se aprimorar em outras áreas. Enfim, acho que a arte, ela é muito vasta. Então, geralmente, quando a gente fala de moda, a gente espera uma pessoa que só seja bonita e fotografe bem. Que imprima bem ali na foto. E vai muito além disso. Então, acho que a principal dica, assim, pra quem quer ser modelo, pra quem quer, enfim, ser artista, de modo geral, se capacitar mesmo, ir atrás de cursos, de pessoas do mercado, falando de artistas cruciais, né, de meninas e meninos gordos que querem ser modelos plus, é, acho que o primeiro passo, é se espelhar em pessoas com uns corpos parecidos com os seus. Porque eu acredito que, principalmente quando eu era mais nova e até quando ainda não era modelo, eram poucas as referências. Então, a gente sempre se espelhava em pessoas com corpos completamente fora da minha realidade. Eu, né, me espelhava em corpos completamente fora da minha realidade. E aí, isso, querendo ou não, traz uma certa frustração, né, tipo, e aí entra a pressão estética, entra, enfim, os estudos alimentares, entram várias questões. Então, eu acredito que o mais importante é, pra quem quer começar, ou pra quem já cai no espreio e acaba se sentindo um pouco perdido, é sempre buscar referências que são próximas à sua realidade física e, enfim. Ok. Gabi, tá ouvindo? Legal? É, é isso que eu queria, queria perguntar, né, você falou, disse uma frase muito interessante, você que quer ser modelo plus size, precisa se espelhar em corpos parecidos com os seus. Como é que é esse mercado, né? Existe preconceito também dentro desse mercado? Como é que você tem acesso a marcas que querem, né, porque isso é tudo muito novo ainda aqui no Brasil. A gente vê agora que tem uma onda de marcas mesmo colocando modelos plus size pra mostrar realmente a realidade, porque a gente vem de uma era, né, onde modelar eram praquelas mulheres magérrimas, né, que pareciam um cabide mesmo, né, onde a roupa ficava muito bem como se fosse um cabide. E que não era a nossa realidade. A gente vê, por exemplo, como nos Estados Unidos, né, as pessoas gordas são a grande maioria da população, isso aqui no Brasil também. Como é que é esse mercado, né? Como é que é entrar nesse mercado da moda pra quem não tem um corpo padronizado como a mídia mostra, mas que agora tem virado realidade? Então, é, inclusive é interessante essa aula, porque apesar da moda ela ser sempre voltada pra pessoas, extremamente, perdão, é, extremamente magras, é, é completamente real, é completamente fora da nossa realidade, inclusive brasileira, porque até as, nós, né, nós mulheres brasileiras, por mais magra que somos, nós temos curvas, e muitas meninas buscam aquele padrão, assim, sequíssimo, sequíssimo, inclusive meninas que sonham ser modelo e tal, buscam por um padrão sequíssimo que elas, anatomicamente, não, não, não alcançam. É, e eu acho isso, assim, o tanto preocupante. É, quanto ao mercado, é, o mercado com size, ele já cresceu bastante, é, nós temos aí nomes maravilhosos no Brasil, é, de modelos com size, inclusive, eu, tipo, alcançando grandes espaços, é, mas eu acredito que ainda tenha muito que crescer, mas, em contrapartida, 2023 e agora, né, 2024, vamos aí observar, com a volta, né, de toda essa, a tendência dos anos 2000, enfim, enfim, as calças muito mais baixas, é, os crocets, enfim, voltou-se também a, a ideia de, magreza como centro da Belémia. E aí eu me pergunto se o mercado, ele, até então, ele era inclusivo, ou se ele estava apenas abraçando uma onda, é, do body positive, o body positive, ele é um movimento que fala sobre o corpo livre, fala sobre você aceitar o seu corpo da maneira que é, é, e aí, entre 2019 até 2022, você via inúmeras campanhas com inúmeros corpos. De 2023, agora entrando em 2024, né, eu falo 2024 porque, inclusive, campanhas de final de ano foi onde eu fiquei, assim, mais horrorizada, que estão, querendo ou não, campanhas de maiores demandas, você não via um corpo gordo nas campanhas, nos comerciais. E aí, inclusive, até uma das outras entrevistas que eu dei, e sempre que eu tenho oportunidade, eu me faço esse questionamento, faço esse questionamento para as pessoas, é, as, as marcas, né, o mercado, de modo geral, é, eu não sei se eles abraçam o corpo gordo como beleza, acho que eles acabam abraçando o corpo como um marketing, quando está no hype, eu vou usar em conta benéfica para mim. Mas, na primeira oportunidade que eu tiver de voltar a, a, ao padrão, que o padrão é você ser magro ou magro de maneira extrema, eu irei voltar. Então, eu acredito que, hoje, infelizmente, eu não, eu não vejo, é, o mercado como um mercado inclusivo por uma questão de, é, visão de, é, mudança de óptica. Mas eu vejo um mercado inclusivo por questões de, ou eu incluo, ou eu faço lado por uma questão social. Gabi, eu só queria completar com a Bia uma questão em relação a tudo que vocês falaram até agora, porque é muito importante que a gente acerteja a didática, eu só queria saber um detalhe, e até uma pergunta de senso comum. Ô, Bia, é, para você se manter trabalhando, para você conseguir serviços esse ano, 2004, 2005, 2006, você não pode perder peso? É, é, é outra questão ligada a isso. É, fala assim, vocês acabaram de comentar aqui agora essa questão de padrão, é, se tem que ser magro, em casa eu levo broca todo dia, porque, ah, porque está gordo, porque tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer. Eu queria saber, em relação à questão de saúde, é, você que é plus size, outras pessoas que se recomendam, que sigam a carreira, de ver o padrão do corpo das pessoas que estão nesse mercado, agora, como é que funciona a questão da saúde em relação ao trabalho que você desenvolve? Teoricamente, essas duas questões, tem saúde com o peso seu, do padrão, é acima do normal, e se você, para continuar no mercado, você tem que continuar mantendo o seu peso? Olha, assim, o mercado, ele não, tanto as agências, enfim, agências, marcas, elas não trabalham com a questão do peso, mas elas trabalham mais com a questão das suas medidas, né? O Brasil, acho que, como quase todo mundo, mas, falando Brasil, não tem uma padronagem de modelagem. Então, eu, como permuturtais, eu posso estar usando 44 de uma loja, e em uma outra loja, eu tenho que comprar uma calça 48,50. Então, o que as marcas e a agência, e até você mesmo, né, tipo, profissional, precisa, sim, é manter uma estabilidade das suas medidas. Não tem como você fechar um trabalho hoje para daqui a uma semana, e daqui a uma semana você está com as coisas completamente diferentes para entregar para aquele cliente. Então, ao contrário do que muita gente, tipo, pensa, eu já ouvi essa pergunta, inclusive de meninas que me procuram no Instagram e tal, achando que só porque você é modelo term, modelo plus size, inclusive eu acho isso até uma, não é que seja uma questão leiga, mas ainda é aquele olhar, né, tipo, ah, o corpo gordo, tipo, é um corpo que não se cuida. Não, você, como modelo plus size, você precisa ter as mesmas rotinas de cuidado que qual soa, né, na verdade, independente de profissão, mas você frequentar a academia, você ter um... não fugiu a palavra, mas... Rotina, né? Um condicionamento legal, um condicionamento legal para aguentar os dias de trabalho, afinal, gente, são de 10 a 12 horas, às vezes, de gravação, de corto, então, não é só no salto e troca de boca, enfim, tipo, você precisa ter um condicionamento bacana, ficar com seus exames um dia, enfim, rotina corporal, pele, então, mas assim, falando de peso, né, com relação à sua pergunta, o peso, se não é uma coisa muito agravante, mas as suas medidas sim. Então, hoje, falando de mercado, falando com relação... Como eu comentei, antes, até 2022, era muito comum você ver modelos 48, 50, até maiores, eu já vi campanhas, inclusive, de marcas que colocaram modelos de manequim menor, como um full size, e o público caiu em cima, falando que não, que aquele corpo não imprimido é como um corpo gordo, então, porque todas as marcas começaram a colocar corpos maiores, e hoje, né, com a volta, não só a volta da trans dos anos 2000, mas aqueles que sejam os principais ganchos, a magreza tem retornado como o pilar principal, inclusive, não só no Brasil, o Brasil, na verdade, ele acaba sendo um reflexo, também, das grandes semanas de moda da Europa, e Nova York, e tudo. Ok, boas falas, Gabi. Para finalizar, tenho duas perguntas. Você participou de um show de plus size, e você é do ABC, é de Diadema? Cortou a sua primeira pergunta, Gabi. Se você participou de um reality show de moda plus size? Sim, sim, participei do Rebeza GG, no canal Win Entertainment, foi uma das maiores experiências e loucuras da minha vida, foi muito legal, e sim, sou de Diadema, moro em Diadema, moro aqui no centro, inclusive, as minhas atividades acadêmicas, boa parte, eu faço aqui em Diadema, sou uma das alunas de canto aqui da Casa da Música, terminei meu curso de teatro o ano passado com o pessoal aqui do Clara Nunes, então, além de ser moradora, eu sou adepta às atividades, principalmente culturais, assim, da cidade, acho que tem bastante a agredar. Tá certo, ó, Bia, obrigada pela sua participação aqui conosco, peço o seu Instagram, né, pra quem quiser te acompanhar, quem quiser te seguir, conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu sou, arroba, eu sou, Bia Lula, eu sou, junto, acompanho meu trabalho, vai ser maravilhoso pra vocês. Ok, satisfação também conversar contigo, Bia, sucesso na sua atividade, deve ser um exemplo pra muita gente, vamos em frente com o nosso trabalho aqui. Tá certo, Braçantos, olha, na sequência a gente vai conversar com a coordenadora de educação lá do Sabina, vocês sabiam que o Parque Sabina em Santo André tem uma programação específica pra essas férias? Pois é, tem atividades segundas, terças, quartas, quintas, e também a visita dos pinguins, ela retornou, é depois do intervalo, a gente volta já já. Voltamos em instantes. Você já conhece a Santa Márcia Benefícios? Quando você escolhe um dos planos, já pode utilizar imediatamente os serviços de saúde. São consultas médicas, exames laboratoriais e diagnósticos. Conheça a nossa rede de atendimento. Quer o seu Santa Márcia Benefícios? Mande um WhatsApp 011-99281-0760. Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte. Bliper, gráfica criativa. RTV Filmes. Bliper, conheça a nossa gráfica criativa, especializada em embalagens para utilidades domésticas, para alimentos, catálogos de folders. São mais de 35 anos no mercado, atendendo grandes marcas. Envie um WhatsApp 011-978-52-9201. Conheça nossas redes sociais ou acesse lipergráfica.com.br. Bliper, gráfica criativa. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte. Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. RTV Filmes. Você já conhece a Santa Márcia Benefícios? Quando você escolhe um dos planos, já pode utilizar imediatamente os serviços de saúde. São consultas médicas, exames laboratoriais e diagnósticos. Conheça nossa rede de atendimento. Quer o seu Santa Márcia Benefícios? Mande um WhatsApp 011-99281-0760. Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte. Bliper, gráfica criativa. RTV Filmes. Bliper, conheça a nossa gráfica criativa. Especializada em embalagens para utilidades domésticas, para alimentos, catálogos de folders. São mais de 35 anos no mercado, atendendo grandes marcas. Envie um WhatsApp 011-978-52-9201. Conheça nossas redes sociais. Ou acesse lipergráfica.com.br. Bliper, gráfica criativa. Oferecimento Água da Guardiã, direto da fonte. Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Você já conhece a Santa Márcia Benefícios? Quando você escolhe um dos planos, já pode utilizar imediatamente os serviços de saúde. São consultas médicas.